Música Viva! Cá estamos de novo, agora para analisar o Grupo C, onde Colômbia, Grécia, Costa do Marfim e Japão lutarão pela presença nos oitavos de final. Meus senhores? É para falhar o qual, primeiro? Colômbia. Ah, ainda bem. Não vou entrar a falar da Grécia. Eu fiz isso, então. Fala-se da Grécia em segunda ou terceira, então, saco. Se for em último, também vai-se ir a navar para casa e conduzir assim é um perigo. É melhor, é. Apenas uma despachadeira atacada. Fui na base ainda a contestar uma desgraça. Sr. Pé, que destaca nesta Colômbia? Olha, é complicado, sabe? Tem muitos fatores externos que podem afetar os jogadores. Pode confiar. Ó, que eu quase engravidei uma sobrinha do Pablo Escobar. Sei do que estou falando. A Colômbia costuma ter o guarda-redes a tentar afintar os avançados da outra equipa. É o seu ponto mais fraco. Isso não aconteceu só uma vez. Não. Aconteceu contra o Roger Miller, Jean-Pierre Papin, etc. A maior parte é amigáveis. Não passa cá o resumo. E nem sempre dá golo. Quando é oportunidade, só aparece no resumo alargado. É natural que não saibas. Olha aí. A maior estrela da Colômbia, o Falcão, também deve o seu nome a um antigo jogador brasileiro. Também? O que mais é que deve? Então, pô, Cristiano Ronaldo, né? Deve o seu nome a Ronaldo Fenômeno. Isso é fato. Pá, ô pé, o que tem de nada é de nada por causa de nada, nega. O que não tem uma... Não entende como é que deve ser por causa de nada, toma. É verdade, é, pé. Cristiano deve ser por causa do ator Christian Slater, ou assim. Mas Ronaldo é por causa do Reagan. Bom, voltando à Colômbia. Eu gostava que calhasse a Colômbia e a Espanha mais à frente. Aposto que o presidente da Colômbia ia pedir à Shakira para saber os segredos da seleção espanhola. Ele é casado com o jogador Piquet, É, isso é bem provável, sim. Uma vez, eu estava pegando uma moça que era casada com o jogador de um time rival. Um dia, num jogo contra eles, teve um pênalti. O chifrudo foi bater e eu defendi porque sabia o lado para que ele batia. Ela que me falou. Mas tu, afinal, eras goleiro, pé. É, é. Tem vezes, sim. Quando eu estava recuperando de cirurgia, jogava de goleiro. Normal, normal isso. Meus senhores, como saberão, faleceu recentemente Gabriel Garcia Marcas, nome maior da cultura colombiana e mundial. Acham que os jogadores colombianos jogarão mais motivados para tentar homenagear essa grande figura do seu país? Ficou com um bocadão. Como assim, bocadão? Pá, então melhor de meu tamanho não fazer uma merda, mulher. Estou ganhando aquela coisa maluca. Mas em 2006 fizemos quarto. Quem é que morreu em 2006? Foi muito. Não sei. Mas eu quero que alguém contente que fazia que está até o meu capo caralho que os caras da boda. Ah, sério? Não sabia. Ele é trocutado. Não. Quantão. Navigueira. Pois. Acho que lhe fiquei a beber dinheiro. Mas por causa de uma motorizada velha que eu lhe comprei. Não foi nada de puxadas para ter canais. Nem sabia que dava para fazer isso. Dá a gosto. Últimos apontamentos sobre a Colômbia. Para fechar. Tem um técnico argentino. Vou xingar muito. Pega o logo. Não tomem o preço do café. É também triste com a galera da Itália. A meter logo o preço das pizzas. Pois é de logo. Caralho. Então calhando vou torcer por um país que não tenha nada de que eu goste. Irão. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto